Eu creio no poder da oração Aquele que se prostra com a luz que morre e chora É o dono do milagre, é o dono do milagre Eu creio no poder da oração Aquele que na luta não gordura se levanta e olha É o dono do milagre, é o dono do milagre Quando atende e ora cresce intimidade Eu vou capacitar de uma autoridade Quando a oração tirar os seus ovinhos Onde o céu se abre E o Senhor se crer, levante a mão agora Eu sou a voz contágio de vitória Comece a orar, comece a amar, comece a adorar Se quer ser um tido e separado Ou sua casa é de joelhos Se quer sua família restaurada Até o altar é de joelhos Se quer um milagre a cura dessa enfermidade Se quer ser profeta, pregador de evangelho De joelho Se quer A promessa, o seu rock E a cabeça, o ar de joelho Se quer o seu rock É escrito o mundo e cruz a vida De joelho Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh O meuüyor Ela pode destruir O que está a ferir Quando tudo Deixar e voltar Quero ser fugido, separado, consagrado É de joelhos Se me quer, sua família restaurada O que é doar é de joelhos Me quer, o milagre, a cura das infernidades É de joelhos Se quer, seu profeta Freio, amor, do evangelho É de joelhos Se quer, sua família Abençoada é de joelhos Me quer, seu nome, Cristo Nome, sua família é de joelhos Oh, 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 oh O reino do Senhor, este rei, e tudo o que eu sei, ele controla. Ó então, faz viver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Ó então, faz viver, que o Senhor tem poder, quando tudo o que eu sei, ele controla.